Viajar 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 Por el alma No te Reises De vivir De ver solamente No pertencer Ni a mi Irá em frente, irá seguir A ausência de ter um fim E a ânsia de eu conseguir Viajar assim é viagem Mas passo sem ter de meu Mal és que o sonho da passagem O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu Terra e céu O resto é só terra e céu Terra e céu Terra e céu Terra e céu Terra e céu